Olá pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal Artes da Mari. Se você tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, eu sou a Marinette aqui do canal Artes da Mari e atrás das câmaras está... Eu. Eu quem? Rápido! Eu, produção. Dá um oi pras meninas, produção. Gente, hoje nós vamos fazer um trabalho com um alvejado de uma cor diferente, a minha cor favorita, que é o vermelho. Então já vai se inscrevendo se não é inscrito, deixando o seu joinha, o seu like, o seu comentário com a cidade de onde você está me vendo, porque a produção, durante os vídeos de gravação, ele lê alguns comentários para a gente mandar aquele abraço gostoso para você. Isso mesmo, você aí que está me assistindo. Produção, abaixa a câmera aqui para elas verem a estampa. E o laço é da minha cor preferida. Ah, então hoje só tem nossas cores preferidas hoje. Só, verde e branco. Ó, a lista de material, gente, na descrição do vídeo. Mari, onde que fica essa tal descrição? Clica aí em cima do título que vai direto para a descrição, tá? Lá está tudo detalhado. E eu quero falar desse alvejado aqui, ó. É o legítimo pé de galinho que a Mari usa lá da sua casa, utilidades e decorações. Porém, esse aqui é o vermelho que a Cristina me mandou. Se você quiser adquirir, na descrição tem o link do site que vende também o telefone da loja. E sem mais embromação, bora lá para o passo a passo, tá? Já coloquei linha vermelha embaixo, tá? Produção. E nós vamos começar colocando... Ai, gente, o duro do vermelho e do preto que pega um pelo lascado. Vou enganar vocês não. Eu amo, eu amo. É a minha cor preferida? É. Só que qualquer pelinho que encosta, você já vê, tá? Nós vamos começar dando acabamento aqui nessas duas laterais, ó. Com o viés, galera, ó. Vem aqui, ó. Avesso do pano com o direito do meu viés. Pode ser um viés industrial. Produção já está no jeito aí para mandar aquele abraço para nossas meninas que estão comentando aí nos vídeos. Aqui eu vou deixar rente, ó. Eu vou dar acabamento aqui com o outro, da outra lateral. Aqui eu nem tiro da máquina, gente. Eu já venho aqui, ó, com o outro. Porque vai servir esse viés xadrez nas duas laterais, tá? Aí segue, costura reta, né? Largura, pezinho de máquina. Aqui eu vou acertar rente, tá? Finaliza com retrocesso. E aqui nós já vem, tá certinho aqui no pé da máquina, produção? Tá. Eu nem tinha olhado se você tinha acertado a câmera a hora que eu comecei. Eu sou rápido, né? Ah, você é rápido, né? Agora que eu fui me dar conta. Ó, gente, a junção de todo mundo joga para o lado do viés, dobra até o início e o restante vem cobrindo a primeira costura, tá? Eu sinto que tem muita gente ainda com uma certa dificuldade no viés, viu, gente? E a Mari, todo vídeo, tá trabalhando com viés. Então, vamos ter mais atenção, porque não é difícil, é jeito, é prática. Quanto mais você fazer, mais você vai ficar melhor o seu trabalho, tá? Um modelinho aí simples, mas muito lindo. Manda um abraço para Recife, a Kelly Lima. Ô, Kelly Lima, aquele abraço, minha linda. Ó, nem tirei da máquina, já vem com a outra ponta, ó. Vai deixando a cidade, viu, gente? A Kelly Lima deixou a cidade? A Kelly Lima tá sempre comentando aqui nos vídeos. De Recife. De Recife, né? E a nossa apoiadora também, meu caralho. A Kelly Lima já é de carteirinha, já. Ó. Tô com vermelho embaixo, branco em cima, porque o pano é vermelho, tá, gente? Aí, abre a imagem aqui na máquina, produção. Tá parecendo pano de cantinho italiano isso aqui, viu, produção? Você já ia dizer isso aí, não ia? É, tá bem italiano. Ó, gente, aqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui. Só que esse tom aí você pode usar até para o ano inteiro. Tem uma natalina, pela cor, ficou bonito. Ficou bonito e eu nem terminei, produção. Aqui, agora, gente, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, costurar rente aqui. Eu acho que o, produção, que eu vou... Que eu quero preguiado, assim, ó, entendeu, ó? Eu vou preguiar aqui. Aqui os alfinetes. Tá dando pra elas erem certinho, né? Tá. Ó, deixa uns dois centímetros aqui, por quê? Pro acabamento, tá, gente? Pra gente dar acabamento ali, ó. Com o viés na lateral, tá? Pode ser franzidinho. Eu vou fazer preguiadinho aqui, ó. Vou preguiar, mas vocês estão vendo que eu tô deixando aparecer o viés ali, né? Que dá todo o charme, né, gente? Deixa eu colocar aqui o final, ó. Mesma posição, ó. Mandar um abraço pra dona Eva, lá de Jundiaí. Ô, dona Eva de Jundiaí, aquele abraço. Comecei aqui do outro lado, gente. Pra ver se meu tecido vai dar certinho o que eu quero ali, tá? Se não der, eu solto um pouco as preguinhas dali do outro lado, deixo mais espaçado. O tecido dá, tá? É quem sempre tá aqui, ó. Melita Schneider, lá de Guarara, Merim. Ô, Melita Schneider. Aquele abraço, minha linda. Sempre tá acompanhando. Sempre aqui acompanhando a gente, né? Vocês viram que eu já tirei ali do começo, né? Tirei dali. Pra ficar certo o carro. A Rô de Cabreúva. Ô, Rô de Cabreúva. Aquele abraço, minha linda. Interior de São Paulo. Interior aí de São Paulo. Aí, agora deu boa. Tá? Ó, tudo preguiadinho. Deixa eu me ver aqui. Por quê? Eu acho que eu fiz... Que eu quero pôr aqui também. Ah, e não é preguiadinho, gente. Vai ter que ser franzidinho. Que eu me lembrei agora. Eu falo, a hora que eu corto, eu faço o modelo. Aí, depois, eu mudo tudo. Pera lá, que nós já recatula, gente. Vamos cá, ó. Tem o bordadinho inglês que vai junto, galera. Ó, aumenta o ponto da máquina. Só perdemos tempo aí, que a Mara esqueceu o modelo. Mas já me recordei. Deixa eu ver aqui o direito do meu bordadinho inglês. Nós vamos fazer franzidinho, galera. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Na beiradinha, tá? Ponto no maior na máquina, ó. Deixa eu dar uma corridinha agora, porque... Que escaca. Eu vou preparando todos os modelos. Aí, na hora de gravar, às vezes, a Mari esquece. Inverte os modelos. Inverte tudo. Faz aquela suruba. Deixa eu ver que o ladinho que eu passei é esse daí. Ó, agora nós vamos franzir aqui essa galera, ó. É franzidinho, Mari. Não é preguiadinho. Ó, tá dando pra elas verem aí, né, produção? Tá. Até a cutícula. Nós vamos franzir até um tanto que caiba ali no nosso pano, tá? Tá? Tá bom, galera. Quem enxerga bem assim é a dona Arlete, ó. Olha, Arlete. Já tá te provocando aí, Arlete. Não, não tô provocando. Se defenda aí, Arlete. Tô falando que ela enxerga bem aqui. Ela chamando você de cegueta na cara dura aí, Arlete. Isso que eu ampli aqui, ó. Pra ela ver certinho. Isso bem caridoso. Ó. Que franzidinho cadinho. Esse lado tá mais durinho pra franzir. Sempre tem um lado que corre melhor. Ó. Ó, o franzi um pouco. Agora eu já vou ver aqui, ó. Se vai dar aqui já. Se já tá dando aqui no meu pano. Eu vou deixar até aparecer um pouquinho do vermelho ali, ó. Que vai ficar bonito, viu? Esse aqui vai ficar bonito. Aí dá pra franzir um pouquinho mais, viu? Puxar mais um bocadinho desse lado. Eu acho que já vai dar. Nas laterais, eu gosto de deixar muito franzido. Não, aqui, ó. Porque tem o acabamento que vai vir com o viés, tá? Nas laterais. Aí, se tiver muito franzidinho, acaba atrapalhando. Aqui, ó. Tá ok. Aí, eu vou pegar. Aqui, ó. O meu. Como é o nome, meu Deus? A minha cianinha, ó. Deixa eu colocar mais. O comecinho, né? Bem na beiradinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu venho com a costura. E daí, a gente vai virar. E fica já com o acabamento, galera. Tá? Aqui, eu vou acertando franzidinho, ó. Mais franzidinho, mais bonito fica. Dá certinho aqui, galera. Mas, se você quiser fazer freguiadinho, como eu tava fazendo no começo. Aí, a Mari se lembrou que não era freguiado o modelo que eu tinha imaginado. Você pode também, tá? Só que daí, tem que aumentar um pouco. Vocês viram que não ia dar, né? Aí, galera. Isso aqui. É sobre isso. Agora, aqui, nós vamos ali no ferro. Virar assim, ó. Vem cá, produção. Vem cá, produção. Você que lute aí, agora. Vou pôr esses alfinetes pra lá. Com as meninas verem certinho aqui, ó. Tirar essa linha aqui, que tá atrapalhando eu. Ó, aí, vou virar. Tá dando pra elas verem certinho aqui, né? Tá. Ó. Peguei o... Meu bordadinho inglês aqui. Ele é daquele mais estreitinho. Mas, se você quiser tá pegando aquele mais larguinho. Pode ser também, tá? Vai ficar bom também. Eu achei essa cianinha melhor. Essa cianinha é linda. É que a Claudete mandou pra nós, né? Ela mais larga destaca mais a... E essa, nesse tom cru de algodão, é luxo, viu, gente? É luxo. Combina por qualquer coisa. Ó, produção, isso tá entendido, gente. Combina por qualquer coisa. Ó, já põe elas aqui na máquina, que nós já vamos vincar no pano. Ó. Ela tá elétrica. E eu tô. Ó, eu vou deixar aparecer um pouco do vermelho aqui, tá? Eu acho que o ideal aqui é nós riscar. Dá minha régua aí, produção. Ó, coloca o pano assim, ó. Deixa eu pegar aqui o riscador amarelo. Riscada mais certo. Ó, vou deixar aparecer um pedacinho ali do vermelho, gente, que vai ficar show, tá? Vai dar aqui, ó. Você vai marcar aí, ó. Lá de baixo, ó. Oito centímetros, ó. Do início lá, ó. Oito. 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 Aí eu vou posicionar a régua, ó. Como eu tô sem a tábua de corte, né? Tá aqui do outro lado, aí eu fui marcando. E daí eu venho costurando, ó, no risco. Se torna mais fácil, tá? Vem cá, produção. Tá na máquina. Virar aqui, que é desse lado. Tá dando pra lazer o risco aqui, né? Tá. Aí, ó, joga todo mundo pra baixo, vai ficar bem engutidinho, ó. Vem bem no risco, ó. E a costura aqui, gente, eu venho com ela bem na beiradinha da... do bordadinho inglês, tá? Aí tem gente aí que deve tá pensando, ué, mas mesmo que ela tá virando, vai ficar sem acabamento lá embaixo. Tem um truquezinho aqui. Que eu já já vou te contar. Como é que a gente faz pra ficar embutido depois. que a gente vira assim pra baixo. Que é pra ficar embutido o acabamento, né? Mas como embaixo tá solto, que é babadinho. E aí, Mari? Hum? Vocês vão ver já já o que a Mari pensou aqui pra resolver esse... essa questão. Ó, vou me certificando que tá tudo pra baixo, certinho. Então, o risco tá aqui. Tá aqui. Bem no risco certinho. Vou tirar o excessinho aqui, ó. Enche a lateral, tá? Tá dando pra elas verem o que aí, né, produção? Tá. Aí, aqui, ó. Ó lá, ó. Tá tudo feio o acabamento, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou levantar, ó. O bordadinho inglês, ó. E vou vir com a costura aqui, ó. Na largura do pezinho da máquina. Pra poder embutir essa galerinha aqui embaixo. E ficar o acabamento embutido, ó. Tá vendo? Você vai levantando, ó. Só o bordadinho inglês, ó. Segura ele pra cima, ó. E vem com a costura, ó. Dessa maneira, fica tudo embutido. Vou te mostrar já, já. Analisa com retrocesso, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó lá, ó. Tá vendo, ó. Fica tudo embutido, ó. Depois eu tiro essas linhas aí. Ó, e pode abaixar o babadinho. Ficou bonito, assim, o babadinho, né? Ficou. Ó, agora nós vamos dar acabamento nas laterais com o viés. Tá? Enquanto isso, a produção vai aí falando pra quem nós vamos mandar aquele abraço. Não vai, produção. Aqui, ó. Deixa eu fazer o ganchinho. Vou acertar essa lateralzinha aqui, ó. Tem um pedacinho aqui, ó. Tá pra fora, né? Eita, que eu vou ter que pôr, trocar a linha de baixo só pra fazer o ganchinho. Ou nada. Vou fazer com a vermelha embaixo mesmo. Ó, dobra até o meio e o outro lado até o meio. E junta os dois, ó. E vem com a costura na beiradinha. O ganchinho aí, dezoito, entre dezoito e quinze, tá, gente? Na hora de colocar ele aqui no pano, ó. Eu vou colocar com o lado vermelho pra baixo, ó. Pra não aparecer a linha vermelha que eu costurei. Certo? Ó, lindão. O viésinho das laterais vai ser esse daqui combinando com o babadinho. Venho aqui do início, ó. Postura, largura do pezinho da máquina. Acerto ali o babadinho, ó. Vejo que tá tudo certinho ali embaixo. Pra quem vai nosso abraço aí, produção? A Gabriela e a Urselina. Da onde é a Gabriela? Lá da Terra do Descubador. Ô, Gabriela, aquele abraço. Obrigada pelo seu comentário, viu, minha lindona? Lá de Varginha, Minas Gerais. Lá de Varginha, Minas Gerais. Aqui eu dobro o excesso rente ao viésinho que eu já coloquei aqui. Já venho aqui do outro lado, ó. Com o outro. Nós é assim, rasteiro. E ligeiro. Ó, mesmo processo, tá, gente? Mais alguém aí, produção? A... A Lia Souza. Também. Um abraço pra ela. Ô, Lia, aquele abraço. Falta o laço ainda, tá, gente? A Mari cortou um pouquinho e faltou um pouquinho aqui, gente. Caraca, meu. E agora? Eu acho que não tem... Olha, um pedacinho de nada que eu achei no lixo do tecido. Nós vamos engatar ele aqui pra ele dar. E, Mari. Eu já usei todinho esse tecido, gente. Nós precisamos de uma beiradica de nada. Mas tá certinho pra vocês na lista de material, tá? É que eu acertei uma pontinha aqui que eu não devia ter acertado. E acertou. Mas já resolvi que eu sou dessas também. Eu faço a cagada e já venho com a solução. Clara Barbosa, um abraço pra você do Ceará. Aí, ó, viu? Ô, Clara Barbosa, aquele abraço, minha linda. Aí, ó, tá certinho. Vou acertar aqui as pontinhas, ó. Tá. Passando. Agora nós vamos virar aqui pro lado direito, ó. Junçando todo mundo. Joga pro ladinho do viés. Aí eu venho cá, dobro até o início. O restante eu venho cobrindo a primeira costura, tá? Aí aqui é vermelho embaixo, branco em cima, porque o meu barrado de cima é branco, né, o meu tecido e o de baixo é... E o pano é vermelho, tá, gente? Você que gosta de alvejado colorido, tem o preto e tem o vermelho. Na sua casa, utilidades e decorações. É o legítimo pé de galinha, tá, gente? Pré-lavado, não precisa lavar, molhar quando chega aí pra você, tá? A produção tá devagar hoje, gente. Os comentários ali. Não, eu vou sentar conversando aí. Eu tô conversando porque você não tá falando. Não, você tá falando porque na hora do viés é os comentários das meninas. Não, mas você tá explicando aí pra lá pra cá, tem que ficar quieto. Pra quem vai nosso abraço, então, já que tá no ponto? Maria Mareira. Ô, Maria Mareira, aquele abraço. Ela já bordou lá em Bitinga. Ah, em Bitinga, capital dos bordados. É de Manduri. Manduri. Manduri, São Paulo. Grande abraço aí, minha linda, pessoal de Manduri, São Paulo. Ana Alice, lá de Santa Catarina, Blumenau. Ô, Ana Alice, aquele abraço, minha linda. Pra Edna, lá de Atigueira. Ô, Edna, aquele abraço. Paraná? É, Atigueira. Atigueira, Paraná. Ó, mesmo processo aqui do outro lado, tá, gente? Aí tem que acheitar bem pras pontinhas ficarem escondidinhas porque é acabamento, galera. Sueli Oliveira, lá de Alagoa Nova, Paraíba. Ô, Sueli, aquele abraço. Obrigada pelo seu comentário. Rosinilda dos Santos, lá de Alagoas. Aquele abraço, Rosinilda. A Julita Oliveira, de Emiliano Matarazzo, lá de São Paulo. Ô, a Julita já é de carteirinha aqui do canal. A Norma de Salvador. Ô, Norma, aquele abraço, minha linda. Obrigada pelo seu comentário. Isso aí, pessoal, vai comentando e deixando a cidade, viu? A Selimar Brito, do Rio de Janeiro. Ô, Selimar. A Selimar também já é fã de carteirinha. Abra a imagem aí pra gente ver onde nós vamos pôr o laço. Deixa eu sacudir aqui pra tirar um pouquinho dos pelos. Olha que gracioso que ficou, gente. Ficou simples, né? Um modelinho simples. E gracioso ao mesmo tempo. Deixa eu tirar a linha aqui. Ó, que graça. O laço eu vou pôr aqui de ladinho, ó. Né, produção? Ó, que graça que ficou o ganchinho, ó. Essas cores aqui de ladinho. De ladinho. Aqui em cima, né? É. No vermelho, né? Depois a Mari costura o meinho do laço com a agulha de mão, tá, gente? Não fica só essas costurinhas aqui, não. Aqui é só pra gente finalizar. A Rose de Atibaia, um abraço. Ô, Rose, aquele abraço. Obrigada pelo seu comentário. Olha aí, que gracinha que ficou. Simples e lindo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Esse, esse... Essa cianinha no algodão cru eu achei lindo demais. Ó, que lindo que ficou. O que que você achou, produção? Bonito. Bonito. Então dá um tchau aí pras meninas, né? Um tchau, tchau. Ó, tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima arte. Beijo, beijo.